Os Correios lançaram esta semana o blog institucional da empresa, é mais um canal de comunicação com a sociedade. Com o blog, os Correios querem aumentar a transparência da empresa e aumentar também o diálogo com a imprensa. O objetivo de debater assuntos relevantes sobre as operações da empresa, com o objetivo também de divulgar fatos importantes que a direção da empresa julgue importantes serem divulgados à sociedade. Para o presidente dos Correios, muitos foram os avanços no primeiro semestre deste ano, principalmente com o projeto de modernização da empresa. Poderemos executar serviços financeiros postais, poderemos ampliar a atuação na área de correio digital, poderemos fazer parcerias comerciais com empresas no sentido de melhor utilizar a nossa rede de agências, poderemos atuar no exterior, um avanço bastante grande no objeto social da empresa.